1, 2, 3 Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Trabalhar nossas almas Para meninem este Uma salva de palmas Sopra! Sopra! Boa! Boa! Já está aí agora Ve que lindo Ve que lindo Para você Você está assim Graça a mim Mostra o meu coração Me vai cantar Por mais que lindo Já está aí E aí Boa! De muita fé Para nós Poderém fazer os lotes Um tipo de coisa É um tipo de coisa É um tipo de coisa É um tipo de coisa Obrigado.